Música O projeto de lei do legislativo número 48 de 28 de junho de 2017 fala sobre a proibição do uso de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais do município de Jacareí Andressa, na sua opinião, deveria ou não existir as sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais daqui da cidade? Então, eu acho que não, porque prejudica o meio ambiente e já tem também aquelas sacolas que são reutilizáveis e ela além de caber mais, não prejudica também o meio ambiente? Ah, eu acho que não deveria, porque era que nem antigamente, podia ser aquelas de carregar, sabe? Cada um ter um e eu acho que já bastava já, né? Porque a sacolinha polui demais, entope o bueiro, faz um monte de estrago e a minha opinião é essa, sei lá. Então, eu acho que eles deveriam fazer uma sacola retornável. Para mim já não é útil, então eu acho que se eu sou a favor e contra ao mesmo tempo, porque eu não consigo ter uma definição. Eu acho que no caso, igual eu falei, no caso desses hipermercados grandes, essas coisas, é bom. Mas no caso dos comércios pequenos como o meu, igual tem outros aí, acho que não é viável. Porque a gente não tem como fornecer esse produto para os clientes. Já os comércios maiores têm a possibilidade. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse www.jacarei.sp.leg.br e vote.